Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje seja tão ligado qual que vai ser o caminhão de lixo de hoje né mano vai ter na gata vai ter na gatão olha eu viajando vai ter gara com o lâmina porque eu falei que eu vou fazer gara com tudo então gara de lâmina vai ser o vídeo de hoje e a galera tá absurdando aqui nos salves brigadão mano já cheguei mandando um salve para galera também o pessoal ver que a gente está na ativa que a gente tá vendo eles e obrigado pelo carinho mano o ziu aí pedindo salve o tobe o fênix o garacá que tá pedindo salve moleque lá dois 48 aí sim em mano o nagato querendo salve também só os ninja mito o soldier mandou ele meia aí eu sou o dia é foda ela tinha que ser do servidor do dante né daquela tranqueira aquele sujeira pendeva deixa eu mostrar a formação para vocês é que é muito salve ali né mano eu não gosto de perder salve da galera mas é muito salve mano olha a sujeira essa compra aqui eu já vou chegada nos créditos porque senão o ódio vai encher meu saco que é a comp dele maneira que ele que tinha feito essa compra aqui desde a 1.0 aí eu tô copiando né com meu olho que copia a gente copia as compras de todos os outros mesmo e esses são os talentos eu tô mandando corte e selamento a lâmina assassina de captação eu tô levando intenção assassina não tô para brincadeira hoje mano eu tô putaço moleque eu não tô de infiltração ambos raízes do guerreiro e a cobrona muito louca ali então a gente só vai pegar aqui 10 segundos para começar ao e-cam querendo salve lá do s-33 a nós mano ao câmbio falando eu me condenar ai sabe feio tão junto mano obrigado aí pelo carinho feio deixa eu peguei esse negócio aqui só vamos moleque brigadão pelo carinho de vocês eu vou entrar no canal para poder pegar salve da galera lá porque teve muito salve lá também então para não esquecer o lenda do 107 pediu salve já tinha tirado alto o bagulho aqui ramura acabei de ver ali mano pediu salve tamo junto mano eita porra esse roxão aqui roxão passando mal meu deus o roxo morreu carai mano roxo morreu um minuto de silêncio wx-73 salve feio é nóis mano deixa eu ver em que que nós vai aqui caralho mano tá dando muito dano será que o mano pediu mandou salve salve feio eu não sei quem que é será que é o killer eu não sei porque eu tava na arena então não tô ligado tá é o killer aí mano mano nossa gostou gostou da compra e feio tem o gara tem o mifune e tem o safado do do orashimaru mano bagulho tá louco o deadpool salve mano obrigado pelo carinho aí com a caixão tem umas guild que me pediu salve também a guilde do lenda é a guilde do lenda que pediu salve é não mano o lenda pediu salve lá para o servidor 107 e quem mais quer salve aqui meu deus é muito negro pedindo salve mano todinho o lariu falou mais falou me tadinho de mim mano me mata não senhor do rosto não senhor por favor por favor senhor é quem mais senhor workman não me mate não me machuque eu sou inocente ou mano aqui forte em 97k ganhou nosso plano será que tá feliz ou eu vou morrer mano certeza que eu vou morrer mas tem mais algum salve aqui tem muito salve velho vocês não estão ligados cadê mano David brito o que que eu faço aqui mano mano é mó forte já pegou nosso plano vai vindo na cara sujeirada tá com o narutão que não tá feliz também eu não sei mano me fone já era já rodou já abraço para mim fone a gente só aceita a gente só observa a luta aqui eu poderia dar um dano nesse sasuke mas já morreu lá carai mano é muito dano feio é muito dano mano já era mano abraço que mais que é salve o dar que já de som é nós mano eita tô vivão tô vivão hein nossa tô vivão moleque só vamo tamo vivo ao zangueto salve mano demon king lá do s55 é nós feio o falta budweiser morte alumei ai cara esse cara tá putaço moleque ó eu sou inocente mano não me machuque senhor por favor senhor vamo nesse sujo aqui ah mano o gara tá paralisado né vai dar ruim mano nossa vai dar muito ruim o gara tá muito paralisado deixa eu ver aqui o salve da galera quem mais quer salve o scorpion do s90 tamo junto mano cara o caminhão de lixo atropelou nós mano ao indra do s38 salve para a galera de lá o pessoal da sujeira o zaraki sabe usar aqui mano que mais o taco não o taco não pediu salve não perdemos mano perdemos cara muito forte 97k na comp de zoas dele você acha que tá feliz eu acho que não mano mano o dolf do 203 só a galera zica do bagulho mano deixa eu ver se a gente pega alguém aqui ó tem um tal de hokage ali mano ah vai achar já achou luta aí é zoado mano ah não consegui vamos pegar esse três nobre que 10 27 ou li seis caminhos tá aqui mano sabe li deixa eu ver se tem mais algum salve foi que eu já mandei salve o lavi falou mas falou bem ou só pra mal falou vem me pegá-lo ver se for ó meu louco mano cara aí já que tá feliz 72k Nossa eu vou perder mano eu vou lá no teste só tem os sujeiras lá vamos lá vamos lá cheguei amigos demorei o morte ao lumei o pessoal tá querendo matar não fiz nada só inocente senhor apareceu tava um bonequinho de lâmina aqui eu clicando e clicando e clicando do meu Deus oi eu tô do Orochi Orochi deu uma linguada aqui que pudeu 6k mano no maluco caralho hoje não tem vergonha disso daqui não e aí é muito forte mano tá comprei ó 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 E aí o o Ozi do 159 mano é nós feio tamo junto e temos cara que pediu só o pagu o mate Zuma o mate Zuma mandou um caminhãozinho lá mandou bb e falou que tem canal no YouTube mano o marco é foda mano eu cola no cara peguei um S42 meu Deus peguei a G não é jeito não tá aqui não ó não nossa peguei não é que ele fale no bagulho tá o bom de todo do sabe feito o bom de todo do 42 está aqui Sonoko Senju é nóis em tem até o Bertold aqui no meu time eu tenho medo de ficar nele o mano tá com o nome de eclipses que acho que tá fazendo e agora tem ninguém de caçando aí hoje não é de boas ainda não não aqui tá suave aqui tá suave aqui tem o fênix que eu acho que o fênix sempre vem que ele sabe que ela tá caçando quem caçar eu caralho hoje o Orochimaru é bruto demais mano só ele é bruto Ah fio perdi a chance perdi o fio da meada aqui eu poderia ter dado o selamento e resetado perdi a chance ou usa depois o Light of Flash mano é melhor é melhor ah eu tô usando o corte selamento e eu só tenho o bagulho lá que você reserva tá ligado é que a porrada do Orochimaru que é muito mais forte E aí E aí a ato ligada ou vai tá dando muito bom mano geralmente com a sua vez que você deve resetar o esotérica dele deve matar o cara isso não só eu levei tudo aqui quase só não matei mais porque sei lá que tá acabou a espada do Mifune e deixa eu ver quem mais aqui mano ó o Spider-Man pedindo salve é nóis mano obrigado aí pelo carinho de vocês demônio branco tá sempre aí também Tatsumaki o fio falando para o Dante não caçar ele caça é o fio não dá sacanagem com o fio feio é o Diogo já combando três e o Diogo de nosso Diogo mas é absurdo demais mano e ele aí divertida e o menino divertido e deixa eu ver que é que é Fugiteirinho do S92 que entendeu 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 né parte do divertido aí é só para o sujeiras aqui moleque só corre da cadeia sai feio tá vou ficar do lado da cadeia sai mano não vou ficar do lado dele nossa eu sou muito bruto né mano todo lado da cadeia sai do misto da lenda do crime Lord moleque meu Deus vai só pegar eu acho que ele vai ficar ele vai ficar eu acho que tá coordenando as mil contas dele deixa eu ver quem mais eu acho que ele tem mil contas nossa o li seis caminhos tá absurdo olha o pijama dele o carai Osiris vamos pegar Osiris corre lá para o outro lado do mapa pegar Osiris pegar como dele e pegamos Osiris Nossa Osiris vai ser muito bom mano o lariu tá tá com me condenando a morte tipo faz 10 minutos ali ninguém querer me matar agora vão querer tá ligado tipo ele tá os nego botão mensal e o que você falou ah meu Deus o cara que tô para mim e o Valeu mano obrigado aí por ter quitado para mim mas estamos juntos esse esse legal na praia que queria pular na lagoa ali esse meu rolê dele me deixa com o bar você gosta de um negócio de um negão hein eu não sou para mal salve mano as 35 uso do mar que também sabe para ele o mano tá de Nagato você acha que tá feliz eu acho que não eu acho que não acho que ele aprendeu a tática dizendo deixa eu ver se ele vai fazer a sujeira do Nagato comigo eu vou tentar levar esse roxo mano acho que eu consigo levar o roxo levei meu deus recentei olha só isso é o crime deixa eu ver aqui Kurama Ryun 5 é nóis mano o Toby pedindo salve ele também não é o falecido é o outro Toby o morto e substituído quer dizer que é a substituição do Toby abandonou os mano do narutinho dos ninjinha foi virar rapper a vida do crime virar rapper mano o Toby virou rapper mano só agora ele tá no virou Snoop Dogg do bagulho virou tipo o melhor ninja rapper que a gente respeita você o cara o Orochiba deu 11k mano eu demorei para falar mas ele deu 11k só isso que eu queria entender dizer sobre a linguada meu deus sei melhor cumpre o ódio jogava com isso daqui tipo matava todo mundo faz tempo que ele só compra nossa e deixa eu ver quem mais a gente quer um salve mano o Shinoi Kessnora Nostra que era salve mano brigadão aí da S25 e o Mifune tá batendo no canto o Mifune ele tá tipo dando 33 4k tipo na passada agora ele rateou agora deu tipo o dano negativo mas ele tava dando bom mano tava bom também tô curtindo o bagulho acho que vou é uniforme é uniforme geralmente os dois ataques ele dá 4k dá bastante dano porque ele é geralmente quando ele faz em comp de lâmina ele não tem buff nenhum tipo ele tá lá só para ajudar o povo caralho abudivo já fez combo de cinco aqui você acha que ele tá feliz ou louco vou pegar combo dele ele tá tudo aqui os meninos dele tá os meninos dele as cria do abudivo tá tudo aqui os caras clicar aqui aqui no Berthold vai carregar um aburami certeza o aburami se transporta ele vai se transportar vai proteger as cria dele o domínio dele os meninos dele a me caçaram fodeu é o Erkman meu Deus o Erkman não me caça senhor ah não eu fui caçado pelo Erkman mano ah não não é o Erkman não nossa que susto assim mano até tremei aqui agora caralho tem UFC não me assusta assim não feio vou mandar para ele aqui assusta assim não feio Nossa fiquei em choque agora mano porque imagina me caça o maluco já começa a luta aqui falando ganha logo mano que isso ganha logo luta aí primeiro mano vai que você ganha né tipo já vai chegar falando que vai perder e parece eu não sacar saquear os outros deixa eu ver aqui mais aqui mano o que é salve o Spider-Man Neto ali que vem nos caçar aqui salve feio tamo junto e eu ver a galera do canal lá que não só o lau mano lau s67 aquele menino prodígio do narutinho chegou lá e falou e aí lumei seu feio Nossa até tremi aqui mano tô até emocionado até agora que o lau chegou lá chegou lá na humilda saiu lá do do trono dele do trono de ferro das cunai do país da sujeira e eu gostei o Lumei salve mano tá top na gatão lá no nosso serve Nossa é na humilda chegou o moleque se passando por ele roubando conta lá no todo mundo até eu não sei por lá ou já mano não sei que eu sou lá que eu quero gravar na sua conta a conta do nosso parça por favor só deixa eu gravar na sua conta eu sou lá o s67 ele falava que colocava 200k de lingua de lá pros carros e armando que tem de lau pelo mundo aí não sei não tô ligado mas esse é o lau verídico esse que é verídico uma louca eu peguei o mito de sepultura aqui coitado meu Deus sepultura mata ele porque eu eu fiquei tipo 10 minutos quando sepultura ontem o riruza ainda ele morreu na espadinha do Itachi olha a linguada resetando o rei low do s61 mano salve feio e ela eu tive o falando para parar de incomodar ou eu tive é foda o nosso como esses os caras porque eu não saquei o eles mano ficaram foda o pessoal do outro servidor aqui eles protegem as cria dele mano deixa eu ver quem mais o Heitor primola o bicho piruleta do s24 mano então hoje o melhor link mano ai caralho do mito final eu apertei o botão errado meu Deus abortar missão e eu vou dar linguada ali naquele preta só isso que eu quero dizer e vamos ver se vai dar bom eu vou perder se só ligado né mano cara tem o cara de pobre agora que eu vi o cara de pobre é bem melhor que o de rico e claro que o cara de pobre é cara de caixa agora dos cinco quatro estrela Valmir Neto mano pediu salve brigadão mano Genjutsu sempre apareceu por lá também no canal tamo junto eu vi ele comentando lá no seu vídeo ele que abrir o baú do Edo Tensei nasceu o Genjutsu de novo mano Genjutsu tava sumido que a parada de de playar o joguinho e amor morta isso foi jogar vou jogar LOL que ele vai virar a BRT e aí falou ah não quero mais jogar logo não vai jogar Minecraft não ele foi jogar logo mesmo maluco tava Zika lá arrancando o botão eu falei isso mesmo era depois de jogar logo tava com o táço e isso é mais forte que os bazar do server e eu sou saudade de fazer uma pessoa que não era bazar lá o lembra e o Veneta do 211 salve mano Itachi Sandu S56 tamo junto tá sempre nos comentários lá obrigado pelo carinho Carlos Emanuel Oi eu mando procurar comentários de salve aí aparece os comentários tipo nada a ver tipo ou eu me trovo demais mano olha olha o nick do maluco nossa tem que mandar salve para ele porque ele é foda demais o novinho sem dó do 262 lá da guild Konoha Gakuri tamo junto mano Oi eu tô perdendo feio eu tô brincando aqui o mano de pedra não morre fodeu sim o de um me caço agora a nossa vou perder mano eu vou ficar tipo 10 minutos na luta aqui mas eu tô perdendo só pode menino menino divertido me caço Nossa tô perdendo mano eu tô mandando salve o cara tá se destacando e pulando matando pula mata estaca pula mata estaca já era assim só feita só 7 que dói menos perdi mano vou perder bagulho o mano tem 65k mas como eu não dou status negativo porque a compra do odd não foi feita para lá status negativo eu tô tipo eu tô aceitando aqui os 10k de escudo do maluco como que você tira o escudo que que você compra aqui ó de caralho mano tá assim não mandei você copiar a mano seu lixo você nem pensou nos bagulho você nem pensou em tudo feita me dá veneno essa desgraça aqui essa essa confe doido aqui não dá nem foguinho aí fodeu mano eu vou perder ah mas o viada que o negão aqui na minha frente a gente aqui nem se mexe o Orochimaru da linguada ali tipo foda-se ah mas você é puta ai cara eu tô perdendo mano ó o carlinhos salve salve o carlinhos hoje não foi cagar não está acordado ao Izuma falou que o Eduardo vai mandar vai nos caçar não caça não Eduardo nós somos amigos pensa na nossa amizade nos nossos momentos que passamos juntos no torneio de luta onde Gomes falou aqui no chat não pode compartilhe bate você sem soltar soltelho mas claro Diogo mas é God Diogo Gomes God eu perdi do mano lá só isso que eu sei que eu vou comprar dele homem-aranha passou a rolinóis que aquela compilha doida dele o eu só aceitei aquele escudo de 12k do do preta eu tô a sério você não eu tô em quarto lugar mano tá dando muito ruim de combo ou cadê o abudivo agora nessas horas tá louco foi aniversário dele você vai pegar o Yoshi Yoshi ajuda com o combo feio o Yoshi achou uma luta ali mano vem para ajudar deixa eu ver quem pode ajudar Regulus Regulus eu acho que é bom nossa é coisa é muito bom mano não sei se alguém a gente ganha dele eu tenho seis minutos para ganhando Regulus tentar ganhar do Regulus cadê eles a me caçaram a nossa agora fodeu agora o Erkman fodeu perdi e quem que esse sujeira aqui meu deus mesmo estilo gara da sujeira nifunão só faltou sei lá eu vou botar a lâmina e o Orochimaru e apareceu um abraço para o João do Oro que veio tentar quebrar meu combo achando que eu ia saber que era ele tadinho é os nego esse negócio de ai não caça só serve para não caçar eles né tá certo hoje vai vai ter trabalho com esse punho aqui mano ou é muito foda mas não ganhar não ganhar de punho sem dar status negativo só isso tem que dizer mesmo o filme não tá mandando ele tipo ele cagou para minha formação o cara eu não dou a ZK Lucas me caçou o amor acabou em a ZK Lucas o tetoclen famoso tetoclen lariu salve fei lariu ZK aí que tá tá falando para todo mundo me caçar ali lariu é foda mano e ele tá com um pão de pedra também na nossa frente do crime que não como a combo e está com o ranking de flor olha a gente tem que matar esse punho de pedra mano até que a gente cheguei aí sim feio lariu veio veio com o caminhão de lixo aqui nos levar deixa eu tentar matar esse punho aqui com a linguada mano acho que é o único jeito de tentar dar uma linguada nele e ver se ele morre mano só vamo mata na linguada senhora senhor não matou mano fodeu mano já era a boa missão ao me foi matou GG tamo bem tamo bem e o edifício mano olha o a cacique sabe sabe fez tal que falei que só foi o a cacique que está lá no top 50 lá para o carro não para de subir mano o a cacique com o compo de FC na nossa dimensão é só que o primeiro movimento é o ragnemundos aí né o nosso mano como que ele que dele meu nome que não pode falar não pode falar não pode falar mentira o sorte que o nosso quase que eu falei mano eu esqueci que ele tá tipo ele tá escondido ele tá no nome social na missão missão escondida dele ele virou pai do bagulho quem que se manda meu Deus tem 12k workman workman não me mate senhor a workman vacilo feio vou mandar um sábio para ele mas sabe feio sabe o é que mano não me mate não me mate eu tenho que ser o workman aí eu li feio ali pode 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 aí 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 tem aí olha olha a gente boa nossa ali é o bico do bagulho olha como ele vai se acha que tá feliz eu vou dar uma lambida nele aqui não corte o salamento aqui para poder ver que a gente não tá de brincadeira também que tem dano mas não é o deima um corte o salamento ali para ele poder sentir o poder da minha lâmina tirou os escudos eu a minha lâmina enferrujada aqui ele vai pegar um teto na minha sujeira vai morrer por estar morrer de status de teto meu Deus ele tem que eu pedi bater infinito mas você que tá feliz hoje ó ódio a mãe deu ruim ó olhe nem 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 sei de nada nem passei do primeiro round com ele dois minutos mano e não tem tipo acho que não tem ninguém que eu possa pegar aqui de como poder ganhar e a amor ressuscitar que só para não ficar bom morto morrido deixa eu ver ó tem uma coisa que eu quero que a sai que é é God não tem como caído tá sem combo eu tô em quarto lugar tipo triste tristonho eu vou pegar ali de novo mano eu tenho dois minutos pegar ali de novo para poder ir lá e falar aí cacai aí e falar senhor me dá um combo sem terminar um como deixa eu ver quem que eu pego aqui mano os íris mas eu já peguei os íris é vacilo mano ah vou pegar os íris nós dois de novo e aí se eu fosse os íris eu já ia ou recudou sem nem falou que a gente não manda salve ou louco mano aqui a gente manda mais salve que tudo meu Deus os íris deu como para nós vamos pegar o régua e nossa eu caí lá atrás eu tô aqui ah não tem quarto lugar ainda e aí eu vou ganhar refino mano eu vou poder subir morrer fino para tentar ganhar da da G no no refino e deixa eu pegar o Azkaban aqui ó esse pai eu ataco depois do dia trancar level salve feio galera da Azkaban Zika e o mano da Azkaban aqui top e meu combo e o Duarte tá aqui também sabe Duarte nome cá senhor se ele lutar só até agora quer dizer que ele não tem intenção né o Abudivo não tá feliz mano tá concluindo geral lá nem pra mim dar combo eu vou ficar tipo em último lugar eu sou o primeiro dos últimos não nossa ele ressuscitou o pobre Iruka mano mas a gente vai combar ele agora vai dar bom relaxa vai dar bom porque o Iruka vai ficar podre de vida e era essa essa minha estratégia mano a gente deixar o Iruka podre para quando o Mifune passar ele resetar no Iruka aqui tá moleque aqui é tudo calculado mano e deixa eu ver quem que é salve antes de acabar e saber de S mano que a galera é Zika que é sempre salto e o erva do s216 não acabou Ah meu Deus o erva do s16 é nóis mano vila da erva olha a vila dos caras aqui os caras mano a vila dos caras mano foi mó ruim ah não peguei ponto só tinha um top do bagulho que em segundo abraço nossa o ódio é muito bom mano e a facção não ganhou claro ele mó concluidor de combo mó homo de combador eu na inocência que foi atacar o mano de pedra lá tomei na tarraqueta O Abudivo não fortaleceu o Bound também ele tava no meu time eu tava zoando ele tava no meu time Ah tá então não sei não Ah acabou o vídeo Abudivo é o herói nacional Ah obrigadão por vocês terem participado aí do bagulho Obrigadão pra quem assistiu o vídeo a batalha dos sábios não deu muito bom né mano nossa deu ruim também o Odd nos trollou aí conseguiu uma comp mó mó zoada contra pun de pedra ai carai deu muito ruim mano mas ó os caras são foda o outro lado mano brigadão aí por pelo carinho pelos likes pelos inscritos e até o próximo vídeo mano valeu tamo junto Música Música